Adoção, sei lá, nunca nem tinha pensado em adoção na minha vida. E nós nos casamos, quando nós nos casamos, eu falei pro André, eu falei, amor, eu tô me somando ao seu chamado pastoral, porque ele me quis averiguar isso mil vezes, né? Você tem certeza que é isso? Todo cara que tá chamado pastoral tem que verificar isso. E tal, de me doar. Mas ela tinha mais que eu. Beleza. Falei, e eu quero saber se você tem certeza da mulher que você tá casando, porque eu tenho um chamado muito forte nessa área social, que é uma coisa que te consome. Porque é assim, o celular não para, eles pedindo coisa, querendo coisa, você tendo que ir lá. E a comunidade são perigos. Você vai ter que abrir mão de mim em relação a isso também. Da preocupação, porque eu vivo dentro da comunidade, eu converso com os caras do morro, eu tô lá dentro. Todo mundo me conhece. Gente, a gente tem mais terra embaçada. Então... Gente, amei, eu quero é com você. E aí, bora. E aí... Ela põe os caras lá. E aí, a gente ora por eles, eles dão uns trocados pra gente comprar coisa pras crianças. É assim. Gente... E aí... E aí... É porque eles têm que participar, né? Na cabeça deles, eles têm... É, eles são muito incríveis também, assim. Estão sendo alcançados pelo Senhor. Amém. E aí... Enfim, essa era a minha vida, né? E aí, no meio de tudo isso, no meio desse trabalho social, eu conheço uma família. Nós estávamos fazendo, em específico, ali, um encontro Kids pra crianças que viviam num contexto de vulnerabilidade. Nós trabalhamos hoje com oito comunidades, ali na região do ABC de Santo André, né? Que são comunidades... A gente tem muitas comunidades ali, enfim, que vivem num contexto muito difícil. E era um encontro pra essas crianças. Um encontro com Deus mesmo. Nesse encontro, uma menininha ali do encontro, era um momento de intercessão, na verdade. O Daniel tava conduzindo esse encontro Kids. O Daniel Junior. Como pastor da igreja ali, conduzindo. É, e ele falou... É da igreja, essa ONG, essa... Sim, é associado com a igreja. Associação Dínamos. Dínamos, ah. Isso. E o Daniel falou, Esther, vamos fazer um momento de intercessão, vou deixar algumas líderes aqui, e eu quero que você vá comigo pra intercessão. E o Espírito Santo falou pra mim, não vá pra intercessão, fique aqui no prédio. Eu falei, ok. Fiquei no prédio, o Daniel insistindo comigo, mandando gente vir me chamar. E eu, não, é pra eu ficar no prédio. Deus falou, fala pra ele que Deus falou pra eu ficar aqui. E eu fiquei. De repente, uma menininha se levanta. Era um momento de... Uma palavra de libertação ali. Tava um clima pesado, espiritualmente falando. Ela se levanta e vai pro banheiro e começa a passar mal. Sai correndo, assim, em direção ao banheiro. Eu vou atrás. Ela fecha a porta e eu ouvi que ela tava ali vomitando, passando mal. Eu bati na porta e falei, meu amor, você precisa abrir a porta pra tia e tal. E ela não queria abrir, insistia. E ela abriu e ela ali passando mal de cabeça baixa. Quando ela levanta a cabeça, eu olho nos olhos dela e foi muito impactante olhar nos olhos dela. Eu tava muito acostumada com esse contexto. Eu já vi crianças em todos os estados, se você imaginar, infelizmente. Tanto profissionalmente como espiritualmente, eu tava envolvida nesse contexto. E as coisas... A gente vai acostumando com as coisas, né? Infelizmente. Esse é um cuidado que eu sempre tento tomar e falar pra Deus. Porque a gente se acostuma até com a dor do outro, né? Meu Deus. Mas ao olhar pra ela, eu falei, o seu olhar é muito triste. O que que acontece com você? Você é muito triste. E ela começou a chorar e ela começou a falar, tia, me ajuda. A minha mãe tá na rua há muitos meses. Ela usa crack. E eu tô com medo dela ter morrido. E a gente... Ela nem tem documento. E a gente nem sabe se ela morreu. Ela tinha 11 anos. E a gente não saber se ela... A gente não sabe se ela tá viva, se ela tá morta. Ela tem câncer também. Então, ela pode estar morta. E eu tenho mais quatro irmãozinhos que estão na minha casa. E quem cuida de vocês? A minha avó cuida da gente. Mas a minha avó também tá tendo muitas dores. E eu tô com medo da minha avó também morrer. E a minha outra irmã também tem câncer. Ela tem sete anos. Ela tá aqui no encontro comigo. Meu Deus do céu. E tal, não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu. Não, eu fiquei atordoada com a história. Falei, vamos fazer o seguinte. A tia vai te fazer uma visita. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, eu fui lá fazer uma visita. Fui com a minha mãe e com uma tia minha. Quando eu cheguei na casa, o que mais me chocou não era nem a pobreza em si. Elas moravam num apartamento que a prefeitura tinha cedido. Era até um apartamento, um condomínio legal e tal. Mas o que me chocou foi um cheiro de morte que tinha naquele lugar. Todo mundo que entrou naquele lugar lembra do cheiro, assim. Era muito forte, um cheiro de morte pesado. E ali começou toda essa história. Eu comecei a me aproximar da família. Eram cinco crianças. Essas cinco crianças, a maior marca deles era o abandono mesmo. Eles eram completamente abandonados. Só tinha essa avó que cuidava deles. Realmente, uma das crianças, que era a Juju, ela tinha câncer também. E a mãe também estava com câncer, já em metástase geral. E a mãe estava na rua, na caracolândia. Na rua. Eu demorei, não voltava pra casa. E ela vinha e saía, né? Mas nesse tempo, ela já estava há três meses na rua. Nossa. E a gente começou a orar pra ela voltar. Depois de uns 15 dias, ela voltou. Eu a conheci. E o que aconteceu foi que a gente começou a se envolver com essa família. E a avó falou, eu tô com muita dor. Eu sinto muitas dores. E eu tô com medo de estar doente. Só que eu não consigo ir ao médico por conta das crianças. A mais velha tinha 11 anos, que era a Ana. E a mais nova tinha um aninho. Usava fralda, mamadeira, chupeta. O outro tinha três aninhos. Tipo, tudo criança, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar com cinco. E você vai no médico. Beleza. E aí começamos. Eu comecei essa saga. De repente, tinham cinco crianças dentro da nossa casa. Nós morávamos num apartamento de 40 metros quadrados. Meu Deus! E recém-casado. 38, tá, gente? Não era 40. Era bem pequenininho. Muito pequenininho. E aí eu lembro que, de repente, um dia eu chego lá do trabalho e tal. E tá os cinco em casa. Você avisei ele, tá, gente? Não, não. Mas assim, tava em casa e acabou dormindo. Quando eu saio no outro dia pra trabalhar, aparece um campo minado. Porque você pisa em uma criança ou você não sai de casa. Ai, ai. É, andando, né? Mas assim, a gente começou a ver um negócio assim que a gente não tinha se programado. Eu não fui nem um pouco resistente. Porque aquilo, meu, a gente tem que ser hospitaleiro, coração aberto. Mas eu falei, temos que entender, estrategicamente também, qual a melhor forma de ajudar essa família. Não vai ser enfiando aqui em casa, do nada. Mas essa é a família no qual estavam ali as nossas duas filhas. E aí... Mas a gente não sabia ainda. E como eu falei, recém-casados. 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 Recém-casados, sem dinheiro. Enfim. Aquela vida doida de ministério e tal. Eu, no último ano da faculdade... Eu tinha 12 anos na faculdade. 22 anos? 22 anos. 22, 23. Eu tinha 26 anos. 25 pra 26 anos. Cara... Tinha acabado de ser ordenado a pastor. Terminando... O André tinha acabado de ser ordenado. Terminando a faculdade. A gente tinha um maior perrengue financeiro. Perrenguinho, perrenguinho. É, aquela loucura. E aí... Ela... Eu pego as crianças e aí a gente descobre um câncer na avó também. Três pessoas com câncer na mesma casa. Então, tínhamos três pessoas com câncer na mesma casa. Nenhum dos cinco tem um pai presente financeiramente ou emocionalmente. São pais diferentes dos cinco. Tipo assim, tem três, quatro pais diferentes dos cinco. Sem registro. Meu Deus. Alguns são registrados, outros não. Só alguns que eram registrados. E o que registrou também... Na ocasião eu não estava com a mãe das crianças, que era a Mariana. E beleza, uma loucura. A Mariana volta da rua, né, amor? É, a Mariana volta da rua. E ela só falava assim pra mim. Você é um anjo. Você é um anjo que Deus mandou. Eu te amo. Maravilhosa. No outro dia, você tá roubando os meus filhos. Saia daqui. Porque ela queria ajuda, mas também... Quem já viveu com o usuário sabe como que é. E a minha vida... Uma mulher linda, mas acabada naquela situação, né, amor? E a minha vida virou literalmente de ponta cabeça. Nossa vida. Porque assim... É, eu falo a minha vida assim, em específico, porque... Mais a Esther. O André tava muito ali no ministério. E eu tinha muito medo de sobrecarregar ele com essa história. É, você foi muito guerreira nesse período. Fez acontecer. Eu assim, eu compartilhava com ele. Ele me ajudava sempre que podia. Mas ele trabalhava, tinha o ministério. Então eu não podia sobrecarregá-lo. E eu fui assim, de cara. Né, a gente começou a se envolver. Mas o André sempre me ajudando com as crianças e tal. Eu acho que uma parada importante, meu bem, é porque assim... A Duda, a mais novinha, usando fralda, bebezinho... Então ela não tinha com quem ficar mais. Porque a avó também descobre um câncer. A mãe vai pra rua, volta pra casa. Os outros... A Ana era a mais velha. Agora tava fazendo 12 anos. Os outros se viravam. Nessa ocasião, a Ana tinha acabado de fazer 12 anos. A Ana, a minha filha de 18 anos hoje... Essa de 11, muito triste, que a Esther encontra no evento. É a minha filha mais velha. É. Ah, é? É. Gente! É isso que eu quero que vocês entendam. Entende? A que passou mal lá. É que você não falou isso que era. A de 11. É, eu ia falar. Isso. Ela é a nossa filha. Então assim, nesse processo todo, a Duda teve que ficar com alguém. A gente começa a ficar com a Duda. Alguns dias, mas assim... A gente sabe que não é por aí. Porque a avó precisa... A Duda é a mais novinha. É, a bebezinha. Porque o que aconteceu? É a que nasce no mês que a gente começa a relacionar com o que Deus fala. Sim, porque a avó precisou fazer cirurgia e tal. No meio de tudo isso, um dia, um belo dia, a avó tava internada, tinha feito uma cirurgia e tal, colocado bolso de colostomia, todo aquele processo de recuperação. Eu, com todas as crianças em casa, enfim, a vida assim, indo pra faculdade, tendo que gente me ajudar, aquela loucura. E aí... Meu Deus! Ela trabalha, ela tava terminando a faculdade e ela tinha cinco filhos. Sim, simples assim. Tinha acabado de casar e tava com problema financeiro. E casada. Porque acabou de casar, né? Exatamente, assim. E dava pronta pra fazer cirurgia. A empresa dele decretou falência. E ele foi mandado embora, assim, tipo, sem receber nada. Nossa! Do dia pra noite, a gente não tinha nada. Só milagre, atrás de milagre. Não tinha nada do dia pra noite, só dívida. Contas bênçãos. Um salário bom, uma vida, assim, que dava pra viver ali e tal, tudo planejado. De repente, tudo, enfim. E mais cinco bocas pra comer. E aí... É, os cinco não ficaram, tipo, em casa ali como adotados. Mas ficaram muitos dias. Muitos dias. Não, nossa. A primeira vez foram 15 dias direto. Foi a cirurgia da avó. Ficaram 15 dias direto. Não consigo lembrar de comer esses dias. É. E quando foi a decisão, então? A primeira que vocês adotaram... Como é que era mesmo, sabe? A primeira que vocês adotaram foi a que já tinha... É, aí... Não, não, não. Nesse ocasião, a gente não adotou ninguém ainda. A gente tava cuidando. A gente tava cuidando. Querendo restaurar a Mariana, a mãe deles. A avó. Esse era o nosso sonho. Pra elas cuidarem. Os cinco juntos, viver juntos. Nesse processo, a pastoração a gente prega pra Mariana. Minha mãe. Né? Prega pra Magnólia que a avó, elas aceitam a Jesus. Uau. Começa o processo de oração em relação às enfermidades. O processo de ajuda financeira. A gente queria muito que Deus podia curar, restaurar. Muitas pessoas participaram. Não foi só a gente. Muita gente ajudou, né? Sim, muita gente. Processo, organizando. Isso é muito bem pra mobilizar, organizar a situação toda. E essa família, o objetivo era esse. Vamos cuidar dessa casa. Vamos restaurar esse lar. E vamos ver eles crescendo e ser padrinhos. Ser pastores. Ser amigos. Vamos participar dessa história. Não vamos deixar o diabo vencer. Eles ir pra um abrigo se acontecer alguma coisa. Não, vamos cuidar. Mas Deus tinha outros planos. Só que aí, nessa internação da avó, aí de 15 dias e tal, a mãe me liga. É, esse dia foi importante. Pede pra eu levar os dois mais velhos pra casa dela. E aí, virou uma situação terrível, porque a avó não queria, porque ela judiava das crianças, entrava na abstinência e tal. Mas eu tive que levar os dois mais velhos. Foi, assim, um dia horrível pra mim. Tive que levar os dois mais velhos. Quando eu levei os dois mais velhos, ela me aparece com uma caixa de papelão. Literalmente assim, gente. Uma caixa de papelão, com todas as roupas da Duda, que era a mais nova. Com todas as roupas da Duda dentro, assim, tudo fedido, tudo embolorado. Meu Deus. Dentro da caixa de papelão. E a Duda no carro comigo. Ela era uma bebê. De dois anos. Já tinha feito dois aninhos na época. E a Mariana, ela nem deixa eu descer do carro. Eu abro a janela, ela pega a caixa de papelão, enfia no meu colo e fala assim, Toma, essas são as roupas dela. E a partir de hoje, ela vai morar com você. Ela vai ser sua filha. Até porque, afinal de contas, ela parece mais com você do que comigo. A mãe era negra, a Duda é loira. Ela parece mais com você do que comigo. E ela tá mais apegada com você do que comigo. Ela já quer te chamar de mãe. Então, ela é sua. Eu acho que ela é sua. Acho que Deus fez ela pra você. Gente, que loucura. Na hora que isso acontece, a gente fala, mano. Aí a gente assustou. Você tava no rolê nesse dia? Não. Nesse dia não tava, mas logo, mesmo dia, fui sabendo. Cheguei em casa já, desesperada. Falei, André, mano. Mas aí os dois mais velhos saíram? Saíram. E eu fiquei com os três mais novos. Mas ela me deu ali a Duda. Os outros dois estavam... Ah, fica um pouquinho aí. Mas a Duda é sua. A Duda é sua. Meu Deus, cara. E aí, eu falei... Só que eu sabia que não era a Duda. Tinha mais quatro crianças envolvidas. Isso porque essa moça, ela já tinha aceitado Jesus. Já. Mas assim... Mas ainda tava no processo, né? Muito, né? Assim, muito, muito complicado. Ah, não. Ali... E aí, é... Inicial só a conversa. É. E aí, beleza. O tempo foi passando. E a gente ficou com a Duda. Eu entrei até em contato ali com o conselho tutelar, tudo. Fui tentar me informar do que poderia acontecer. E relatar, né? Nem o conselho tutelar sabia o que fazer. Eles falaram assim pra mim, Esther. Continua cuidando. Já é uma família que a gente já tá de olho. Que a gente já conhece a situação. Sim. Você é um anjo que Deus enviou. A própria conselho tutelar falou isso pra mim. As autoridades da cidade... Vai cuidando deles. Esse é o poder da igreja, né? Exatamente. Vai cuidando deles. Mas não coloque expectativa no seu coração. Porque pode ser que a gente tenha que abrigá-los. Você não tá na fila de adoção. Mas beleza. Vai ficando com eles. Vamos vendo o que vai dar. E assim fizemos. No meio de tudo isso, pra resumir a história, a mãe vem a falecer. A Mariana faleceu. A Mariana faleceu após um ano. Foi muito difícil todo esse processo. Porque a gente... Piorou muito o câncer dela. O câncer foi piorando. Ela saía da químia e ia usar droga. Então... E ela descobre esse câncer grávida da Duda. A concepção da Duda no sentido de gravidez foi num ambiente de rua. Sem saber, né? Quem era e tal. Foi um processo muito doido. A Duda foi... Usando crack. E ela descobre o câncer nessa gravidez. Então, assim, ela quer tirar essa gravidez, a Duda. Várias tentativas de aborto. Nossa. É um processo profundo, né? Tudo que se desdobra. E ela é perfeita. Não tem problemas de saúde. Não tem nenhum desdobramento negativo nesse sentido. E quando a Mariana falece, eu faço esse velório. A gente prega ali pra algumas pessoas. Não havia família. Não havia apoio. A igreja era a única rede de apoio. O velório tava cheio de pessoas da igreja. Que já estavam apaixonados pela história. E apoiando a gente ali e tal. Mas quem tava no fronte era a Esther. E eu começando. E assim... Com aquela fala. A palavra empenhada da mãe. Antes da morte. Alguns meses. E constantemente era. É de vocês a Duda. E antes, né? Ela começou a passar muito mal em casa. Sim, sim. Me ligou pedindo pra levar ela pro hospital. E eu levei ela pro hospital. Ela tinha, por quatro dias, ficado na rua. E usado, assim, mais de mil reais de droga. Que ela tinha pego da mãe. O único dinheiro que tinha. Então, eu vi que ela tava num estágio, assim, terrível. No caminho, indo pro hospital. Ela foi me contando várias coisas da vida dela. Várias coisas. Foi uma conversa profunda. Ela foi me falando de cada gravidez. Eu fui perguntando como tinha. Porque eu fiquei realmente com medo dela morrer. E eu falei, Deus. Que tudo que eu posso saber vai ser agora. Pra poder contar a história verdadeira pros filhos. E ela tava sã, assim, na cabeça. Tava. Ela tava bem indo. Mas, assim, bem fraca. Mas ela foi me contando tudo. Foi me falando, olha, se eu morrer, faz assim. Faz desse jeito. E ela falou, Esther, essas cinco crianças são suas. Aí, ela me deu cinco. Ali. Eles são seus. Você sabe que a minha mãe não vai viver muito. Ela também tá com câncer. Ela já tá velha. 70 anos. Ela não vai viver muito. E tal, não sei o quê. E eles são seus. Eu falei, Mariana, eu não sei se eu consigo ficar com cinco. Aí, ela falou assim pra mim. Esther, a gente confia em você. Você faz o que você achar melhor. Uau. Faz o que você achar melhor. Eles estão nas suas mãos. E você é alguém que Deus enviou e tal. Ali, pela primeira vez, ela conseguiu ter uma conversa muito legal. Eu internei ela. Passou três dias. E ela faleceu. E foi muito forte o falecimento dela. Porque ela tava tentando me ligar. Segundos antes de morrer. Ela morreu com o celular aqui no peito dela. E no celular tava gravado assim. Mama, Teté. Ela também se chamava Esther de mãe. A Esther doutou ela também. Essa é a grande verdade. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. E foi muito forte. Porque quando eu cheguei no hospital, nós chegamos, né? Com reconhecimento e tal. O hospital me ligou. Pra dar entrada. O hospital era em São Paulo. Nós moramos em Santo André. Era um trajeto. Demoramos um pouco pra chegar. Quando eles nos ligaram, ela ainda não havia morrido. Só que eles já sabiam que ela ia... Só que eles já sabiam que ela ia... Adelantina overdose... O pulmão, o que eles falam, assim. Eu não sei como fala cientificamente isso. Mas diz que o pulmão colou. Virou uma gelatina. Porque tava muito ali no pulmão. Juntou com muita droga. E no caminho... No caminho indo pra o hospital, a gente foi conversando e tal. E aí, quando chegou lá, o André ficou embaixo com a Duda. Porque a gente saiu correndo. Não tinha com quem deixar a Duda. E eu subi. Quando eu subi, eles falaram... Fazer cinco minutos que ela tinha morrido. Eles não tinham retirado ainda o corpo do quarto. Tava no quarto de internação ainda. E eu, inclusive, tirei uma foto ali do celular. Escrito mama e teté. Escrito mama e teté. Mama e teté. E eles falaram... Esther, ela tentou te ligar o tempo inteiro. Eu acho que ela sentia que ia morrer. E ela ficou tentando te ligar. Mas não tinha sinal no hospital. Misericórdia. E ela não conseguia falar com você. E eu imagino que... Ela tinha falado comigo um dia anterior. É uma missão maravilhosa. E aí, enfim... Foi muito difícil dar a notícia pras crianças. Dar a notícia pra avó. Organizamos todo o veloz. Organizamos tudo e tal. Todo o processo. Beleza. A Duda, nessa situação, nós já entendemos. A Duda é nossa. Amém? Senhor, agora o que faremos com os outros? Um pouco antes... Mais três, né? Mais quatro. Eram cinco. E tem uma que tava com câncer também. É, são cinco. A gente tava só com a Duda. A gente só tinha um contato com os outros quatro. Muito profundo. Mas assim, não era uma definição de adoção. Vivíamos lá. Eles estavam sempre todo final de semana com a gente. Ah, você contou que o Léo já tava... É, aí um pouco antes, na verdade, da Mariana falecer, poucos meses antes, um casal da nossa igreja, de amigos nossos, pastores da nossa igreja, eles falaram, Esther, deixa a gente ficar com o Léo, que era o outro mais novo. Tinha quatro aninhos. Um casal incrível. Quatro pra cinco aninhos na época. Tinha uns cinco aninhos quase na época. Esther, deixa a gente ficar com o Léo? Falei, gente, é loucura. A gente não sabe se isso aqui vai dar certo. Amor, e acho que é interessante esse detalhe. Esse casal tava há dez anos tentando engravidar. Quando eles pegam o Léo, dois meses depois, eles engravidam. Nossa, já ouviu histórias. Tem dois filhos agora. É muito forte. O Léo e o Isaac. E aí, o que aconteceu? Eu falei, ó, Pri, mano, pega aí o Léo. Ela trabalhava comigo na área social e tal, então ela... Mas a gente não sabe se realmente vai dar certo. A gente avisava direitinho, pode ser que... Até da Duda a gente sabia, né, amor? Sim, tinha risco. Exatamente. Todo processo legal se desinrolou. Porque o processo de adoção, né, a parte jurídica é muito difícil no Brasil. É. É muito burocrático. Muito. E esse é um processo, a brasileira, que é um processo ilegal. Na verdade, o nosso processo não foi a brasileira. Por quê? Foi a única brecha que a gente achou na justiça e por isso que deu certo. Foi um processo consensual. Da mãe. Tanto da parte da família como a nossa. E também, nós não aproximamos com intenção de adoção. Exato. E a justiça viu isso. Foi muito claro pra todo mundo. Esse primeiro contato ali também com o conselho tutelar da cidade, né, com o conselho tutelar. Eles viram que a gente tava ajudando. Foi tudo registrado oficialmente. Tudo foi muito acompanhado nesse processo. E os vínculos foram sendo criados pela necessidade. Sim. A gente foi até o fim com a mãe, com a avó, com os outros. Então, graças a Deus, todos foram adotados legalmente. Por isso que a gente pode falar muito tranquilo desse processo. Mas eu sempre gosto assim. Foi um processo totalmente legal. Mas inicialmente poderia dar a ideia de uma via ilegal. Mas não porque não havia intenção de adoção. Sim. Havia intenção de completo apoio. E eu gosto de reforçar muito isso, gente. Porque tem gente que acha que é assim. Você vai na comunidade, pega uma criança. Não façam isso. Só porque ela tá passando fome. Não é assim. Ajude sem nenhuma intenção. Exatamente. Ajude pra ajudar. Se você quer adotar uma criança, entre na fila de adoção. A nossa história foi uma história muito atípica. Mas não é assim que tem que ser.